Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que todos estejam bem, e continuando com Injustice 2, trazendo a história dos personagens, e hoje vamos concluir a história de Arlequina, a minha vilã favorita da DC, e eu vou logo admitir que aumentei o nível máximo da personagem, nível 30, e já começamos a luta contra magia. Jhonny não pode te salvar. Você tem muitos morceguinhos na cabeça! Arlequina venceu. Você não é tão monstruoso. Já posso sentir seu sangue. Mas você tá muito nervosinho. Começou. 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 Sua bizarrice não é engraçada. Aprenda a brigar, amiguinho. Aprenda a brigar, amiguinho. Adlequina venceu. É um menino inseto. Você vai precisar de mais do que piadas bobas. Talvez um jornal enrolado. Começou. Aprenda a brigar, amiguinho. Aprenda a brigar. Isso vai doer um pouco. Você é demais, fofa! Adlequina venceu. Aprenda a brigar, amiguinho. Aprenda a brigar. Sempre quis um casaco de leopardo. Pedelha patética. E luvas também. Começou. Aprenda a brigar, amiguinho. Que linda tinha pra tirar sua pita. E luvas também. E luvas também. Aprenda a brigar, amiguinho. E luvas também. E luvas também. Aprenda a brigar, amiguinho. E luvas também. Adlequina venceu. Aprenda a brigar, amiguinho. 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 Só três lugares depois do primeiro. Começou. Você é tão nerd. Faz tempo que não me divertias. Ainda mal posso acreditar. Eu, derrotando o Brainiac? Quem diria? O morcego me surpreendeu. Me oferecendo um lugar na Liga da Justiça. Não faço ideia se ele não tá louco. Mas quem diz não pra ele? Ser boa me faz sentir bem, sabe? Mas de vez em quando, às vezes eu... Tenho essa vontade irresistível de arrebentar umas cabeças! Com sorte, ser boa vai durar bastante. Até eu ter certeza, minha filha Lúcia ainda vai me conhecer como a Tia Louca Harleen. Talvez um dia eu possa contar a verdade pra ela. Certo. Galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Valeu e falou!